A Strutin Justin Bieber chega a São Paulo. Ele se apresenta no estádio do Morumbi amanhã e domingo, mas já tem muita gente acampada na fila para garantir um lugar bem perto do cantor. Da frente do hotel do cantor, as fãs não arredam pé. A esperança é de que ele apareça, como fez no Rio. Porque a gente faz tudo isso pra ele de coração e ele merece um pouco disso e a gente também merece ver ele. Igual ele fez no Copacabana Palace. Lá ele desceu. Desceu e apareceu na varanda. Com a bandeira do Brasil. Você espera que ele faça isso aqui? Ah, espero bastante. De repente, um alvoroço. Alarme falso. Era só um hóspede engraçadinho. Justin, 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 Justin. No estádio do Morumbi, contagem regressiva para quem passou a semana na fila. Chegaram aqui quando? Domingo, nove e meia da noite. Estão aqui desde domingo? Sim, desde domingo. O grupo todo, né? A gente tá revezando. Cada dia vem dois. Como é que faz aqui pra ir no banheiro, tomar banho? Ah, tem uma pousada ali em cima, que eles cobram dois reais pra ir no banheiro e cinco pra tomar banho. Tem o posto ali na frente. Assim vai. Pior pra quem veio quase arrastado. Eu sou da época dos Beatles, do Elvis, daquela geração toda, né? Mas aí por ela aqui, pelas meninas aqui. Uma semana praticamente acampado, ouvindo Baby, 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 Baby. Baby, 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 oh, like, baby, 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 oh, like, baby, 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 oh, I thought you'd always be mine. Bye. Minha filha dorme aqui e depois vai trabalhar. Ela é a sua neta? Ela é minha neta. Aí eu revezo com ela e fora as outras mães também, né, que tá aqui ajudando. Que situação é essa, né? Que situação, Baby? Que situação é essa, tá? Quando terminar, que acabar o show, como é que você vai se sentir? Olha, você me desculpa, mas me poupe de ver o show. Eu só estou aqui por amor à Sabrina na fila. Se ela vai entrar sozinha. Não, uma amiga nossa de Aracaju veio, Aracaju chegou pra ficar com ela. O show você não quer ver? Tá, me poupe. E a escola? Segunda, terça e quarta eu não tive aula. Quinta e sexta eu faltei. Todo mundo aqui faltou? Faltou. E aí? A gente repõe depois. Garotas encantadas com a história do menino simples, que teve o talento descoberto a partir dos vídeos que postava na internet. Eu li o livro, assisti o filme. Ah, ele veio de uma cidade de 30 mil habitantes, a mãe dele morava com ele sozinha. Ele, tipo, cantava. Ele teve, ele era pobre. Ele quis ir cantar em frente de um teatro pra poder ganhar dinheiro. Dietagem predominantemente feminina. Vocês também são fãs do Justin Bieber? Não. Não? Não. 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 Por que não? Porque ele é meio mulher. Meio mulher? Isso não é despeito, não? Porque as garotas adoram. Ah, não sei. Eu não gosto. Você não queria ser assim que nem ele, o jeito dele? Não. Não. Estou feliz comigo mesmo. Eu amo o Justin. Por quê? Porque ele fala de músicas românticas, assim, que dá para os dois, homem e mulher. Ele não gosta. Todo esse sacrifício para garantir um lugar ali, mais ou menos perto do palco, tem uma explicação. É que durante o show, o cantor convida uma das meninas da plateia para subir ao palco, oferece flores e termina com um abraço. E aí é claro que todas que estão aqui e também o restante, entre as 90 mil pessoas que vão assistir aos shows em São Paulo, sonham em ser a escolhida. Só de pensar, Lorena se emociona. Ele é muito especial. Ele, sei lá, ele trata as garotas de um jeito especial. Se ele te escolher, como é que vai ser? Nossa, mãe, eu vou chorar muito. Eu não vou ter reação, assim. Ele vai fazer meio que uma serenata, entregar flores. Vai ser muito lindo. Quer que seja você? Sim. Será, hein? Não sei, mas eu tenho chance. Todo mundo aqui tem. Oh, she's got a party, but she knows she likes it, she's my last team girl. Os ingressos para o show de amanhã já estão esgotados, mas ainda restam entradas para domingo, com valores que vão de R$ 180,00, arquibancada, a R$ 460,00, a pista prêmio. Outras informações podem ser obtidas na bilheteria do Morumbi ou pelo telefone 4003 1537.